Música Beleza então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo nessa série de Digimon Survive Vamos lá tá a gente tem uma caixa ali aqui pra trás não tem absolutamente nada mas daria pra gente vir até que bastante aqui pra trás hein Holy É daria pra gente vir Daria pra gente vir bastante aqui Então tá temos uma caixa ali aqui atrás tem alguma coisa Absolutamente nada então beleza Ah temos dois datas aqui que era o que eu tava um pouco Ah tem mais um aqui Eu tava um pouco preocupado mas não vai ser um problema acredito eu porque a gente vai evoluir o Agumon e até a Floramon Nossa nível 10 coitada Holy Ah tá Deixa eu confirmar uma coisinha aqui dele O golpe dele é até 3 ou seja ele pode vir daqui a aqui Eu tenho como marcar? Não né Não Não Tá ele pode andar 2 e daí atacar mais 2 ou seja ele vai poder atacar até aqui Tá Então eu vou vir aqui Cyclonemon ele vai vir pra cima Beleza Ok Agumon Peppabreath Punho Santos Eita Triple Assist Nada mal Mateました Verdade ela não tem evolução ainda né mano O Sanglupman já veio liberado Deu ela no meio Beleza Agora a gente pode ir pra... Opa Saki Nós também vamos fazer isso Ah Sim 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 Flora Sim Ah Sacoma Ah 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 Não... eu... 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 Saki, por favor! Eu não pensei que eu quero ajudar você... Eu estou desabando... Eu estou desabando... Eu não sei... Eu não sei... Saki, não se preocupe com ele! Saki, eu não sei o que você quer dizer! Saki, eu não sei o que você quer dizer! Você deve ajudar você comigo... Eu não sei o que você quer dizer! Não sei... Não sei... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Eu... não sei o que você já viu! Eu não sei... Saki, estou tranquilo! Saki, eu stay in the way! Tipo, né Não teve nada, nenhum build up Pra isso, só Nossa, mano Uma cena bem Né Uma cena de superação Mas que não mostrou o problema Manja, tipo Não, não chegou num ponto que ela tava Se martelando, porque, nossa, será que eu realmente Tô fingindo, será que eu não me importo Não, só O cara chegou e falou, puta, você tava fingindo Porra, é mesmo, né, viado Tem que ter um build up Pra essas partes, né, cara Será que ela vai evoluir agora, então É, ok O que será que ela vai virar, mano Para Pô, tem que ser algo legal, né Sério, mano Sério, mano Sério, isso, mano Vai ter alguma vez que a evolução vai ser legal Que convicção de merda, hein Que convicção de merda, hein Mano Tá, se você continuar sendo uma data Tá, se você continuar sendo uma data É, foda-se Você não vai enfrentar ele, não E... Ela virou vírus Ok Ela virou um vírus, cara Beleza Então tá Lançamento de cocô Ah, mas aí é pegadinha demais É pegadinha demais A mulher gosta de jogar cocô nos outros Ah, mas tem que estar de muita sacanagem Meu amigo Nossa senhora Eu não vou nem Maluco do céu Tá, nem vale a pena Bater Vou evoluir ele E dá ali Ok Ok E não morreu ainda assim Que bosta, cara Eu achei que ele ia morrer Deve ter batido com Falcomon e a Labramon E é o último ainda Tudo bem Pouco dano Mas o Stun Maldito Tá, vamos virar Virar o Deatrimon Tá, eu acho que Precisaria de mais um pra frente Caramba Não vai dar nada de dano, viado Holy O louco Tio Tá O problema É esse queridão Aqui Ele pode vir até aqui Ou seja Um atrás Golpe dele Tem um alcance De quatro Não Três Na verdade Ou seja Pode vir até aqui Um, dois É Ele pega Ele consegue bater no Tyranomon Mas é reto Né Então Se eu vier aqui Então Aí resolve o meu problema Tá Ele resolveu Hiper calor Porém que ela tá nível Baixo, né Ela tá nível Bem, bem Baixo Diminui a defesa Mas Cara Eu acho que eu vou juntar Com geral Aqui num canto Porque Ela ainda tá Estunada Lá Bramon Que pode ser um problema Eu queria virar Dobermon Ele tá fugindo Na cara dura Ok Tudo bem Ah Tá Eu vou começar a bater nele O golpe dele é Ok Então dá pra bater nele Ah Mas é porque ele Tava defendendo Que eu acho que eu não matei Olha aí Tá Aqui eu não conseguiria Eu teria que virar Aqui ou aqui Não Nem aqui eu consigo acertar ele Ah Ah É Não vai perder tanta vida Assim não Ah Ele tá nível 15 É Aquilo vai perder metade da vida Nessa brincadeira Opa 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 Omae Opa U fortunate Opa No Não Isso Isso É Que É É Muito forte! Então, você pode me ajudar? Mas eu vou me ajudar! Eu pego! Eu pego! Eu pego, Agmon! Hum! Isso mesmo! Pegue! Eu... 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 A quadra está animada! Ah! Não se esqueci! Lyô, voltá! Você é mal, não é? Está caindo. Eu estou saindo! Ah, ah, Ari... I não deve ir para o próximo! Vamos lá, vamos acabar com essa guerra! Ah, já está! Você é o bando, né? Tá, bafo de fogo vai dar um daninho Mas é, eu não quero de jeito nenhum Lutar com ele ali Ok, eu vou resistir Mas ainda assim deu muito fucking dano Holy Deixamento de coco aqui, aqui ou aqui Cara, vamos tacar aqui Diminuir a defesa dele Labramon ainda tá Semi falecida Preda Ok, eles focaram a Vegemon Perfeito Se eles atacassem o Deatrimon ele mal falecia Tchau Crushed Cyclonmon Será que eu não ganho tanta XP? Por causa disso? É, ok O Zê ia dar uma grandada nela Fla-Tru Punho Santos Cristal do Vigor Parto de Costela Precisava ver os equipamentos também Verdeou? Cadê o Cunemon? Névoa Névoa Mas viu raro Tchau Tchau Você? Não! Você não tem que me fazer, cara! Você tem que ter um estudo de vida que ele fez? Ah? Você? Não... Não... Não tem que falar isso. Fum... Bem, é tudo bem. Você não tem nada, né? Ah! Você não tem que vergonha do que você queira. Hum? N... O.. Você... O que é'S istə... O que o que estás olhando fazer oIo? Ela também disse... Oья, nós trouxemos oIo... Que o que está acontecendo nula. ... Isso é ođarante matou risp送 ARRASIASIAS DE comece na minha casa. O que é que estes? O meu é que estamos falando... Maman! O que é isso? Por que... Eu não consigo ligar com a mamãe? Por que você quer ir para o mundo real? Aqui não tem o meu lugar. Os tachos não precisam me preocupar. Não é que eu tenha que se apagasse. Não é que eu tenha que ser um mal-o... Eu... Eu tenho que me treinar, e... Eu tenho que me retirar. E eu tenho que me retirar. Hum... Você parece assim. Eu... Então eu estou indo para a casa. Eu estou indo para o mundo do mundo. Eu estou indo para o meu mundo. Eu estou indo para o meu mundo. Eu estou bem. Eu estou indo para o meu irmão. Cara, o Ryo tá, tipo... Maluco Tá muito na bad, hein? Oh... ... Se eu gostei, eu estava... Se você não me engano foi merciado. A mestre... Eu me engano e... Se eu me engano, Só é a mãe que seja m supervisa. Que... Que foi o meu último... Que foi o meu último... Mas como raro sabia disso. Aqui é o mundo da morte. A mãe morre, deve estar perto. 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 Isso é tudo. Não é nada melhor. Ela se tornou assustada. Mas... Você está aqui, né? Mas, estava aí um pouco a tarde. Ah... Maluco! O que é isso? Ué! Mãe! 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 Né! Arreia, não é? Ryo, como... ... 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 Ryo! ... 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 Des beste a 300 bairros, Mas é que... Um pouco... Um pouco bem do rosto Estou decidindo ir à aquele rio Espera, espera! Não está indo ao seu rio? Siga, 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 siga! Você é um malad-seleisado? O que é isso? Takuma, não pode ir! Agumon, você não vai ficar com isso? Não vai ficar com isso! Isso é uma coisa assim... Que... Que... Oi! Ryo! O que você está fazendo? Ryo! 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 Ryo... Ryo... Como... Como você não vai sair? Ryo... Ryo... O que você está falando? Mãe... Ele não estava na sombra, ele estava na mãe... Ryo... 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 Eita! K...Kunemon ainda... ... Não pode ser, o Kunemon está desaparecendo. Espera! Espera! Ryo ainda está lá! Não... Miyuki... Takuma... Hora... Ryo-san... ...meu... ...meu... Maluuco! Por isso... ...meu... 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 A neva se dissipou e a sombra desapareceu, mas nem sinal do Ryo. Não sei o que o Ryo quis dizer com aquilo que ele falou, mas de uma coisa eu tenho certeza. O Ryo está morto. Caralho, maluco! Depois de tudo isso, o Shuji finalmente conseguiu nos acalmar e voltamos para a escola. Só o Shuji mesmo para nos levar de volta em segurança numa situação dessa como essa. O Kart se recuperou rápido e estava pronto para ir procurar Miyu no parque de diversões. As reis de nós conseguiu conversar ele ao voltar para a escola. Shuji argumentou que seríamos mais eficazes na busca após nos reagruparmos. E depois do que aconteceu com o Ryo, até o Kaito percebeu a necessidade de cautela. Todos ficaram bem chateados e abalados por testemunhar a morte do Ryo. Já estava escuro quando voltamos e estávamos exaustos. Ninguém quis jantar. Os outros pareceram desmaiar de sono, mas para mim foi impossível. O mesmo pensamento continuava me voltando a cabeça. Claro que devia ter algo mais que eu podia ter feito. Talvez se tivéssemos trabalhado juntos. Ou se tivesse sido mais determinado. Ou... Com o Ryo em apuros precisávamos de... Eu realmente não sei. Cooperação. Determinação. Cara... Eu realmente não sei. Não adianta, eu não consigo pensar em nada. Para começar, aquela névoa ainda é um mistério. Sem falar daquela sombra. É, mais importante. Lá no fundo eu sabia que não havia nada que eu pudesse fazer. Tá começando a esfriar. Se eu ficar assim, vou acabar doente. Mesmo assim, conseguir dormir, talvez eu deva deitar um pouco. Malandro. Isso... Tá começando arapatá. Tá começando a pensar que eu sofra. Tá começando a pensar que não. Não mas de momento né? Tá começando. Tá começando. Eu acho que eu estou ajudando... Não é só hoje... Eu não estava mais antes... Eu não estava me abençando... Eu estava me emocionando... Eu estava na sala de ensino... Eu estava sempre... Eu estava entendendo que eu estava me emocionando... Por isso, eu não me ajudava a Ryo. Eu... Eu... Eu me salvava a Ryo. O que você queria fazer? Eu me lembro. Ryo... Eu queria falar mais. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu... Eu... Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não mas acabei de ouvir. Eu não sei, não... Eu não sei. Eu não sei. Eu não... Eu não sei? Eu não sei. Mas... Eu não posso ver o caminho que eu conheço. Mas... Eu não posso ver o caminho que eu conheço. A Arche-Nimon ainda está me procurando. A Miu está naquela casa. Mas tem um inimigo que está ali. Mas... O mundo que está diferente... É... O mundo que está indo para a vida de um mundo. É... Não sei... Não sei... Não sei... O que é que você quer fazer? Taku-ma... Ah, né, Taku-ma... Eu não sei o que é difícil. Eu sei que é muito importante. É, né... Se você quer, se você quer, se você quer. Se você quer, se você quer, se você quer, se você quer, se você quer. Fale, é isso. Eu não sei o que não. Eu não sei o que é isso. Eu acredito, Taku-ma... Eu acredito em você. Obrigado. Eu me desculpe. Eu estou com medo de dormir. Sim? Sim. Boa noite, Takuma. Boa noite, Takuma. E possivelmente tendo as escolhas certas. Possivelmente a gente conseguiria salvar ele. Parte 4. Eita! Ah... Bem... Eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixe aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente embaixo que você gostou do vídeo se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou para poder estar aí melhorando para os próximos. E se inscreva no canal. Para estar dando aquela força para mim estar recebendo as atualizações em sua timeline do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal. Então dá aquela colada lá. Mas é isso então, galera. Valeu. Falou. Fui.